A segunda edição do MMA Caxias levou um público muito bom ao ginásio de esporte João Castelo. No primeiro combate, Lucas Mesquita de Caxias conseguiu derrotar o lutador Vandame de Pipos, no Piauí. Graças ao jiu-jitsu, o jiu-jitsu é uma arte nobre, uma arte super nobre, que é a única arte que faz o teu oponente desistir da luta. Não precisa bater, não precisa espancar ele, só precisa usar as chaves e as alavancas, é uma coisa linda de fazer. Segundo o desafio da noite, Coringa também no Piauí enfrentou Reinaldo Edson, melhor para o atleta do Rio Grande do Norte. Eduardo Panda e Bruno Localte fizeram uma apresentação especial para difundir a modalidade Mai Tai. Com a mesma proposta de mostrar o Mai Tai, estas duas atletas de Caxias também subiram ao ringue. Outro lutador de Caxias que se deu bem foi Thiago Mourão, ele venceu Bruno Medeiros. Cara, foi difícil. Ele é um fidelinho. Foi difícil, eu disse lá em cima. Aqui no ringue. Eu tive pouco tempo em me preparar. Ele já tem três vitórias consecutivas. Eu estou estreando, consegui ganhar dele, graças a Deus, graças a minha equipe. Na sexta apresentação, Fabrício Negão, no segundo round, vence, desce o mutante. No grande momento da noite, mais um atleta de Caxias subiu ao ringue e também fez bonito. Mandibu derrotou Cristiano Pitbull de Teresina. Mandibu derrotou Cristiano Pitbull de Teresina. Mandibu. 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 Obrigado.